Música Na minha infância eu não tive a oportunidade de estudar, só apareceu a oportunidade aos 15 anos e de lá pra cá eu venho estudando e me atualizando de acordo com o que eu tenho a possibilidade de fazer e de estudar. Música Eu acho que o que eu aprendi aqui eu vou conseguir arrumar um emprego, porque além de ser pelo Senai, é um lugar que tem muito curso, que o certificado é reconhecido demais da conta e é o que a gente aprende aqui, eu acho que vai levar pra vida toda. Eu pensei que o curso seria um curso bem básico, bem simples mesmo. Quando falou, ah, o Senai vai vir, vai ser de graça, vai ser numa carreta, a gente já pensa logo, né? Vai ser um curso muito básico, muito rápido, mas não, a gente já chegou lá, ele já falou o que poderia fazer e o que não poderia, e a gente já começou, a aula é prática, é teórica. Música Música